Já que tu quer putaria, pode vir que hoje tem Já que tu quer putaria, pode vir que hoje tem Isso é levar pra caralho, porra, esfrega na piroca e vem Ai, tu, que isso, ai que puta que você tem Ai, tu, que isso, ai que puta que você tem Que puta que você tem O movimento é simples Que puta que você tem Que puta que você tem É o batu, fica de quatro com o ar no chão Vai caralho, pino, pino, vai caralho, pino Vai caralho, pino, vai caralho, pino Vinga de quatro com o ar no chão Vai caralho, pino, pino, vai caralho, pino Tu tá na reta do menor, que porta a Miralese Tá na reta do Teivão, que porta a Miralese Vai tomando, botadão, socado, toma caçante Vai tomando, botadão, solvado, toma caçante Vai tomando, botadão, solvado, toma caçante Tu tá na reta do Teivão, que porta a Miralese Vai tomando, botadão, solvado, toma caçante Oi, elas olham por Teivão, só na reta do Teivão Vai tomando, vai tomando, botadão, solvado, toma caçante Ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Vida, porque é bom, estrela na Miralese Vai tomando, ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Isso é Devo pra caralho, porra, é DJ Devo Vai tomando, ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Vai tomando, ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Vai tomando, ai, ui, que isso aqui puta que você tem? Uh!